Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 13 produções Netflix originais do Brasil. Sim, temos 13. Pode parecer absurdo, mas sim, a Netflix tem 12 produções brasileiras que estão acontecendo atualmente. Algumas delas, na verdade, já aconteceram porque foram coisas pontuais, como filmes e documentários, diferente de séries que ainda estão sendo produzidas. E exatamente a metade dessa lista já foi lançada e a outra metade ainda vai chegar no catálogo, tanto em 2019 quanto em 2020. Então tem muita coisa ainda do Brasil que vai chegar na Netflix. Vamos começar com a coisa toda que abriu o mundo da Netflix aqui no Brasil, que foi 3%, essa linda série maravilhosa que eu amo de paixão. 3%, pra quem não conhece, eu vou dar uma lida aqui na sinopse, que é basicamente, a série acontece em uma cidade fictícia, onde o Brasil sofre com a falta de comida, mantimentos em geral. E quando completam 20 anos, os jovens ganham uma única chance de participar de uma disputa que premia 3% dos participantes. E os vencedores ganham a oportunidade de morar em um lugar cheio de privilégios, chamado Mar Alto. Esse é um resumo muito rápido da série, a primeira temporada foi em 2016 e a segunda chegou esse ano, em 2018. Já tá confirmada a terceira temporada para 2019, eu tô muito ansioso porque o final da segunda temporada é maravilhoso e vida longa a 3%, que é o meu xodozinho da ficção científica nacional. A segunda produção da Netflix foi um filme chamado O Matador, que não fez muito sucesso porque, pelo que eu entendi, ele é um filme mais artístico, eu ainda não tive a oportunidade de assistir, então posso falar só as minhas impressões realmente pelo que eu vi do trailer. Vou ler aqui a sinopse para vocês entenderem também um pouco do que se trata esse filme. Em 1940, no interior de Pernambuco, criado por um caçador, Sombra abandona a vida reclusa no meio do mato para procurar o seu verdadeiro pai na cidade grande. Descobre que ele foi um matador envolvido no comércio de pedras preciosas e decide seguir seus passos. O território é sem lei e matar está em seu sangue. Tanto pela sinopse quanto pelo trailer dá pra ver que é mais ou menos um filme com esse aspecto de faroeste que é bem famoso lá nos Estados Unidos. A terceira produção também foi em 2017, que se chama Laerte, que é um documentário sobre a cartunista que se chama Laerte, que é muito conhecido aqui no Brasil. Documentário que retrata a trajetória da cartunista e chargista brasileira Laerte, considerada uma das mais proeminentes do gênero no Brasil. teria vivido parte da sua vida como homem e ela assumiu sua transexualidade aos 57 anos e de lá pra cá experimenta uma jornada única e pessoal sobre o que é de fato ser mulher. E 2018 foi um ano que tivemos três séries sendo lançadas. A primeira delas foi logo no iniciozinho, que foi O Mecanismo, que é aquela série que é baseada na Lava Jato. Essa série teve a sua primeira temporada desse ano e já está confirmada para ter a segunda em 2019. Se eu não me engano já está até em produção, então uma breve sinopse disso aqui é que a série é baseada nas investigações para desvendar um monstruoso esquema de corrupção envolvendo políticos, agentes políticos e empreiteiros. A série é baseada na Lava Jato, mas não é um reflexo da realidade. Também em 2018 tivemos a primeira temporada de uma série que também foi confirmada para ter a sua segunda, que se chama Samanta. Samanta é uma celebridade merim dos anos 80 que tenta ser relevante novamente. E ao mesmo tempo ela terá que lidar com O Retorno do Marido, um famoso ex-jogador de futebol que passou mais de 10 anos na cadeia. Essa sinopse é muito sinopse de realmente série de comédia. Eu não vi muito burburinho dessa série na internet, pelo menos na minha bolha social. Não teve muita gente que assistiu e que gostou, então ela só ficou lá no cantinho para mim. Quem sabe um dia eu dê uma chance. A última série que na verdade saiu não é uma série-série, mas é uma série documental da Anitta, contando um pouco sobre esse início de carreira da vida dela. E é basicamente isso. É a Anitta e, se eu não me engano, tem rumores aí de que já estão gravando a segunda temporada dessa série também. Presente com a minha cultura. Ação! E a última estreia de 2018 e também a última coisa que temos confirmada de que já lançou foi Super Drags. Essa série, na verdade, é uma série de animação feita para adultos, Mas, lendo brevemente a sinopse, é Três colegas de trabalho levam vida dupla como funcionários de uma loja de departamentos e drag queens super heroínas. Elas combatem o crime e outras forças como uma drag malvada e um político conservador. Até o momento que eu gravei esse vídeo, a série está confirmada para a sua segunda temporada. Inclusive, tem até um vídeo promovendo a série com uma drag queen do RuPaul's Drag Race e também com a Gloria Groovy, que elas participaram ali desse vídeo. E, ao que parece, eu acho que elas vão participar da segunda temporada. Sempre tem um mais. Tem um rumor que diz que a série, na verdade, foi cancelada. Mas, até o momento desse vídeo ser gravado, a Netflix não se pronunciou. Então, o que eu levo como verdade é o que a Netflix já tinha divulgado antes, que é que, na verdade, vai sim ter a segunda temporada. Então, agora a gente chega na segunda metade da lista, que são as séries que vão ser lançadas a partir de 2019. A primeira série é Ninguém Tá Olhando, que, basicamente, vai ser uma coisa meio que comédia, pelo que eu entendi. Segundo o diretor, a série adiciona uma dose de humor ácido e questões complexas da humanidade e explora a relatividade do conceito, como bem, certo e verdade. A ideia é subvertermos concepções pré-estabelecidas para refletirmos sobre elas, logo após recuperar o fôlego com boas risadas. Pelo que eu entendi, ela vai levantar alguns conceitos éticos da sociedade, então, tipo, vão ser coisas como o que você faria se ninguém estivesse olhando. Pelo que eu entendi, é isso. Também, em 2019, já foi confirmada a série Sintonia, que vai ser uma série em parceria com o Kondzilla. No projeto, três personagens diferentes, Dani, Nando e Rita, narrarão suas histórias explorando temas como música, tráfico de drogas, religião, no estado de São Paulo. Todos eles cresceram juntos na mesma favela e mostraram caminhos diferentes tomados depois de suas experiências na infância. Muita gente estava achando que ia ser, na verdade, uma série documental, tipo aquela da Anitta, mas, na verdade, não vai ser realmente uma série de ficção. E eu estou até bastante curioso para saber o que vai vir disso daí. Uma outra série que também já está anunciada há bastante tempo e que agora, de fato, está sendo produzida é Coisa Mais Linda. No meio desse ano foi divulgado o elenco dessa série e, pelo que dá para perceber, pelo que já falaram, vai ser uma série sobre Bossa Nova. E a sinopse diz que ela é ambientada nos anos 50 contando a história de uma jovem Maria Luisa, uma mulher conservadora e submissa que depende do pai e do marido. Ela, então, se muda para o Rio de Janeiro a fim de abrir um restaurante. E na cidade, ela conhece novas amigas liberais e feministas. Teremos que realmente ver o que vai acontecer, mas a previsão é de que saia em 2019, mas ainda não tem uma data muito certa. O Carlos Saldanha, que é o mesmo cara responsável de Rio, de Era do Gelo e também de Toro Ferdinando, ele vai produzir uma série para a Netflix chamada Cidades Invisíveis. Ainda não sabe se vai ser uma série em live action, né, com pessoas, ou se vai ser uma série em desenho animado. Mas a sinopse da série é de que o enredo contará a história de um submundo dominado por seres fantásticos baseados em criaturas do folclore brasileiro. Na trama, um detetive entrará numa guerra entre dois mundos ao investigar uma morte. Também não tem data para lançar, mas eu espero que realmente saia ainda em 2019. Uma outra série que também está confirmada para ser lançada e que também tem nome de peso aí na produção é Spectros, que é uma série do Douglas Patrick, ele é o produtor e roteirista de Os Defensores e de Demolidor. Um thriller sobrenatural que vai se passar no bairro da Liberdade, em São Paulo. Essa produção vai contar histórias enterradas há séculos no bairro, conhecido por ser um reduto da comunidade japonesa. Cinco adolescentes são atraídos para uma realidade sobrenatural que se conecta ao mesmo local de São Paulo em 1908. Eles descobrem, então, que espíritos estão voltando procurando vingança. Olha essa sinopse, meu Deus do céu! Eu estou super imaginando uma vibe de Demolidor, uma coisa meio sombria e com poucas luzes, tudo se passando de noite com névoas e tal. Eu acho que de toda a lista, eu estou mais ansioso para essa série e também para a próxima, que vai se chamar Onisciente, que também é dos mesmos criadores de 3%. Então, assim, tem tudo para dar certo. O drama futurístico irá mostrar um mundo altamente controlado, onde um sistema onisciente irá controlar o mundo no lugar de Deus. No drama, cada cidadão é seguido constantemente por um pequeno drone. Eu adorei que Espectros é muito aquela coisa de fantasia, que é um lado que eu adoro no mundo de ficção, e também o lado do Onisciente é maravilhoso, porque puxa aquela coisa de que eu amo de ficção científica, futurístico, máquinas dominando o mundo e a gente, tipo, se ferrando muito. Então, assim, são duas séries que vão dar a mão e eu estou muito ansioso. É... Espectros não tem previsão de lançamento, eu espero que se tudo der certo que vai sair em 2019, mas eu acho que tem muita coisa do Brasil para sair em 2019, então eles devem lançar algumas coisas em 2020, como Onisciente, que já está confirmado para 2020. Essas foram as 13 produções Netflix brasileiras que eu encontrei. Eu tentei fuçar o máximo da internet para achar essas informações, mas realmente foi muito difícil, então pode ser que tenha alguma coisa escondida ali embaixo de algum tapete na internet que eu não tenha encontrado. Se eu deixei passar alguma coisa, por favor, deixe aqui nos comentários para a gente continuar atualizando essa lista. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho